Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, pensando sempre aqui no canal, eu resolvi aqui mostrar um produto que acabou de chegar pra mim. Um fone headset e também é claro, headphone, que custa muito baratinho e que ele funciona em todas as plataformas possíveis, né? Um fone que vocês vão poder comprar ele pelo melhor preço que vocês já pensaram. Então ele é basicamente o melhor fone custo-benefício pra você usar no PS5, no seu PS4 e tudo mais. Então caso eu quero saber a respeito disso tudo, que o Hi-Lo S30 tem a oferecer pra vocês, que eu vou fazer um unboxing, demonstração dele aqui. Já vai deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem meus amigos, já estamos aqui com um fone em mãos, queria deixar um ponto aqui esclarecido pra vocês. Esse fone pode ser adquirido aí com preço inicial de 27 dólares e 99 centavos, fazendo então uma conversão, a gente tá falando de menos de 150 reais, tá? E esse fone não é taxado, então é uma ótima chance de você conseguir um fone sem fio para o seu PS5, para o seu Xbox, para o seu console, seu PC e pagar barato, né? Tô abrindo ele aqui, veja que ele foi bem embalado. A versão que me enviaram é a versão Pro, ele vai ter então 3 versões, desde a versão Basic, a versão Standard e, claro, a versão Pro. Quais são as mudanças do preço de uma pra outra, né? A versão Basic, ela vai custar 27,99, a versão Standard 28,99, 1 dólar de diferença, e a versão Pro vai custar 30 dólares. Eu acho que a versão Pro acaba sendo a que vale mais a pena, né? A mudança são cases, cabos extras que vêm em cada uma das versões, tá beleza? Bom, vamos abrir aqui, o melhor jeito, sem estragar a caixa, acho que é sempre por aqui por baixo, né? Vamos ver aqui agora. Eu fiquei bem animado com esse fone, com certeza vai ser um headset que eu vou usar principalmente no meu dia a dia, fora de casa, mas também pode ser utilizado para o PlayStation 5, né? Tá aqui. Ai, Cardi, mas você já tem headset top? Sim, eu tenho vários headsets tops, e por isso que eu estou falando. Esse daqui, por mais que ele seja muito mais barato que a maioria dos meus outros headsets, ele é um headset que chama bastante atenção, e vocês vão ver porquê, né? Presta atenção. Aqui tá vendo que a caixa é uma caixinha bem bonitinha, né? Caixa de produto Premium, né? Ainda mais que a gente tá na versão Pro. E aqui, a gente tem alguns panfletinhos do headset, mas vamos primeiro para o headset em si, né? Está aqui na minha mão. Perceba que ele é bem embaladinho, né? Vem com esse saquinho. E, caras, a estrutura dele, eu já tinha visto, é claro, né? Na internet. Me lembrou muito os fones da... Dr. Dre, né? E também me lembrou bastante o headset virtuoso, né? Da Corsair, olha aqui. Ele tem aquela mesma movimentação lateral do virtuoso, né? Aquela movimentação lateral que o grande pai das pessoas adoram. Então, você pode ter, então, uma adaptação para o tamanho da sua cabeça. Ele é totalmente acolchoado aqui. Ele se dobra dessa maneira, então ele ocupa muito pouco espaço na hora de você levar ele para outros lugares. E é realmente maravilhoso, né? Mostrando aqui o que mais que vem nesse bundlezinho, são pequenas coisinhas, né, guys? Como eu disse. Então, já aqui, ok? Ó, temos aqui um cabinho, né? Na verdade, são dois cabinhos. Um cabinho para carregamento dele, já que ele é um fone sem fio. E caso você tenha que utilizar com a saída P2, né, também tem essa possibilidade. Aqui, também vem um outro item, item a mais, que é um microfone embutido, né? Fazendo com que você possa utilizar esse microfone quando você quiser falar na rua e tal, locais que tenham mais barulho. Porque ele já vem com o microfone embutido nele, tá? Esse headset já vem com o microfone embutido nele. Esse microfone aqui seria um direcional, que facilitaria quando você estivesse em ambientes, né, que fossem mais barulhentos. Exemplo aqui, ó. Estou aqui, né? Coloco e passo. Converso aqui. Maravilha. Perfeito. Caras, outro ponto que me chamou bastante a atenção desse headset é que ele tem, sim, um ótimo isolamento de tudo que está de fora. Eu quase não escuto a minha voz aqui. Eu escuto como se estivesse escutando somente dentro da minha cabeça. O barulho externo, ruído externo, eu não escuto nada, tá? Então, no final das contas, gente, o que eu percebo é que é um headset com uma construção excelente, tá? E que me chamou bastante a atenção, sim, velho. Olha aqui. Todo o material dele é bem sólido, um plástico, claro, com uma barra de aço aqui, que passa dentro do headset, percebam disso. E aqui você percebe que a almofada dele é uma almofada bem poderosa, tá? Uma almofada bem forte. E como eu disse, o preço é com certeza aquele que mais chama atenção, né? É um headset que vai sair por menos de R$150,00 pra vocês. Aí vocês me perguntam, Kádia, como funciona, né? Essa conexão dele com o console e tudo mais. É muito fácil. Vou falar aqui pra vocês. E bem, para você conseguir conectá-lo, todas as informações estão aqui atrás desse panfletinho, né? Vocês vão ligar o fone. Segurando depois esse mesmo botão por dois segundos, ó. E aí ele vai começar a piscar. Dessa maneira, quando ele estiver piscando, basta você ir, então, em seu dispositivo. E após ir em seu dispositivo, basta você clicar em conexão. Fazendo isso, você vai ter, então, o headset ligadinho aqui, bonitão, né? Coloquei ele aqui agora. Perfeito. Está funcionando. Vamos conectar com o meu computador, já que ele já está em processo de conexão. Espera aí. E perfeito. Ele já está conectado, né? Da mesma maneira que é fácil conectar ele com um PC, também é fácil, do mesmo jeito, conectar com o seu PS5, seu PS3, seu PS4, né? Basta que você clique aqui nesse botão de power por dois segundos, que você vai ter, então, o seu headset em modo de pareamento, né? E dessa maneira, você vai conseguir também, é claro, conectar ele em todos os outros dispositivos possíveis. Essa é uma vantagem muito boa de um headset desses, né? Ele não fica limitado para somente a sua jogatina no PS5. Por quê? Muito simples. Além dele ser de fácil armazenamento, né? Olha aqui, presta atenção, muito fácil mesmo armazená-lo, né? Ele tem esse ponto a favor, que ele conecta no seu celular, que hoje em dia é o lugar que a gente mais utiliza praticamente fones e tudo mais. Ele conecta no seu PC, a qualquer momento. Se você trabalha em uma empresa e tem, vamos dizer, videoconferências, vai valer muito a pena para vocês, porque você vai ter um áudio de qualidade e vai ter, é claro, também um microfone de qualidade para que você possa conversar com seus associados, né? Gostei bastante do resultado desse vídeo. Acho que vale bastante a pena. Como eu estava mostrando aqui para vocês, a Hi-Lo tem vários e vários e vários produtos aí em oferta nesse exato momento, né? Mas com certeza aquele que me chama mais atenção por eu ser um aficionado em áudios, como vocês já sabem, né? São justamente os headset, ó. Vou mostrar aqui para vocês basicamente do que se trata. E pronto. Temos aqui, né? Olha aí, prestem atenção. São todas as opções que vocês podem encontrar no site da própria Hi-Lo, um site oficial que eu vou deixar fixado para vocês na descrição, é claro, né? Todos os detalhes de como comprar, se paga a taxa ou não. Voltando aqui para o produto em questão que eu falo, como eu havia dito, né? A versão dele básica custa 27 dólares, cara. A versão Pro custa 29,99. Eu acho que vale mais a pena você pegar a versão Pro, né? E como eu disse novamente, essa versão Pro, ela custa menos de 150 reais. No final das contas, você não vai ser taxado, vai conseguir receber seu produto e vai ficar feliz com um headset de ótima qualidade em sua casa, né? Bem, comentem aí o que vocês acharam do Hi-Lo. Eu adorei, gostei muito. Acho que vale bastante a pena que vocês peguem esse headset caso estejam buscando uma opção ergonômica, bonita, muito resistente, que me chamou bastante a atenção. Acho que é até mais resistente que o próprio Pulse 3D, viu? Olha aqui, bem fortinho, olha. Ó, muito resistente. Além também, é claro, dele ter um outro ponto positivo, que é o fato de você conectar ele em qualquer dispositivo. O próprio Pulse 3D, ele não tem isso. Você não conecta ele no iPhone, não conecta ele no Samsung, somente se for por cabo, né? Quem quer hoje utilizar um headset top no cabo? Pelo amor de Deus, né? Outro ponto importante, Hi-Lo dura até 20 horas de bateria, tá? E a carga máxima dele é atingida em 2.5 horas, exatamente, em 2 horas e meia. Tá beleza? Bem, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se você não é inscrito no canal, posto para o ninguém, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou, bloguinho, aquele abraço e foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho